Música Goiânia Simone Ferreira, ela é natural de Brasabrantes e foi o pai, conhecido na cidade como Jim, que decidiu colocar esse nome. Ela é esse pedaço de nós aqui, de Goiás, de Goiânia, da história, que eu tenho uma história com eles, a gente foi de longo tempo, então tem a tudo ver. E o nome, tão conhecido por todos, era ao mesmo tempo diferente. Foi motivo de chacota na época da escola, então Goiânia pediu para mudar de nome. Eu comecei a sofrer muito bullying, por isso, pelo nome, Goiânia, Goiânia, não é o nome da cidade, essas piadinhas. Na época eu ficava assim, triste, aí eu cheguei muito triste, falei para o meu pai e minha mãe que eu não gostava. E aí meu pai e minha mãe pôs de pronto, não, então vou lá, a gente vai lá na juíza, a gente vai tirar, você não está gostando, nós vamos tirar. Aí eles entraram com o processo e tudo, a hora que chegou o dia de trocar, a sensação que eu tive que se eu trocasse e tirasse Goiânia, era como se eu, naquela com 16 anos, eu já sentia que eu poderia perder minha identidade, porque eu achava que tinha tudo a ver comigo. E graças a Deus deu tudo certo, porque aí ela também, ela que concordou, né, ela partiu dela, aí nós também fomos felizes, e ele muito mais. Coincidência ou não, a Goiânia nasceu no mesmo dia do aniversário da capital, com apenas um mês de diferença, 24 de novembro de 1972. Hoje já se acostumou, e algumas situações se tornaram até engraçadas. As pessoas falam assim, como é seu nome? Me fala seu nome, eu falo Goiânia Simone. Aí a pessoa já olha e fala assim, não, eu estou perguntando o seu nome, eu falo, não, eu estou falando o meu nome. Ah, desculpa, eu pensei que você estava falando o nome da cidade. Me orgulho muito de ser Goiânia, ela é Goiânia. E acha Goiânia bonita? Muito, muito bonita. As duas Goiânia. Duas Goiânia. A Goiânia que cidade e a Goiânia que só. E a Goiânia, filha. Lindas. Lindas. Maravilhosa. O senhor está até emocionado? Emocionado, eu emociono. De falar da minha família. Que gracinha, tá vendo? Não tinha que ter mudado mesmo. A gente emociona, né? E pensa que essa paixão do Din por Goiânia acaba aí em ter colocado o nome da filha mais velha de Goiânia? Não, não mesmo. Tem uma outra pessoa que quase segue com essa homenagem aí à capital de Goiás. Vem aqui rapidinho. Vem aqui rapidinho. Essa é a filha mais nova do casal, a caçula. Qual que ia ser o nome dela, Din? Quase que nós íamos pôr o nome dela de Campinas, né? Mas aí a mãe falou, não. Campinas. É, Campinas. Aí a mãe falou, não, essa aí eu vou mudar. Aí rompou Cátia, né? Campinas não. Não, Campinas não. Se livrou, hein? Então, a paixão por aqui é grande, né? Por Goiânia. E eu ficaria feliz também se fosse Campinas, não tem nada, né? Da mesma forma que a minha irmã aceitou, eu também iria aceitar, né? Diante de uma cidade tão linda, tão maravilhosa, né? Muitos não sabem, mas quando foi anunciada a mudança da capital do estado, um jornal da cidade de Goiás promoveu um concurso para a escolha do nome da nova capital. Vários leitores mandaram opções e entre elas tinham Petrônia, Petrópolis e Goiânia. O voto popular escolheu Petrônia, já que esse nome homenagearia o atual governador da época e fundador da cidade, Pedro Ludovico Teixeira. Só que ele não concordou com essa homenagem e por conta própria assinou o nome da nova capital, Goiânia. Pedro Ludovico prestou uma homenagem digna à cidade que ele mesmo batizou. O nome do filho mais novo está aí para provar, Goiânio Borges Teixeira. Goiânio se formou em direito em 1961, na mesma turma do prefeito Iris Rezende Machado. Ele morreu em 2018 por causa de problemas de saúde. Uma das mais famosas cantoras líricas do estado traz no nome o orgulho que a família tinha em morar em Goiás. Foi o pai que escolheu o nome Goiana Vieira da Anunciação. Ela, na infância, também não gostava desse nome. Teve um dia que papai falou para mim, você ainda vai ter orgulho do seu nome. Eu pensava, mas como que eu vou ter orgulho? É um nome difícil, eu tenho que enfrentar os colegas que me criticavam. Goiana tem descendência portuguesa e alemã, mas nasceu em Piracanjuba e fez história aqui, em Goiânia. Cantou em vários e importantes eventos políticos, aniversários da capital e até na inauguração do Museu Pedro Ludovico. Nesse dia, desceu a escada revestida de carpete vermelho e soltou a voz. Não era à toa que a, na época, jovem estudante do Liceu Goiânia era também a queridinha de ninguém mais, ninguém menos que o governador Pedro Ludovico Teixeira. O doutor Pedro Ludovico ia cantar algumas áreas de ópera, não estava aprendendo. Aí eu cantei aqui o Mozart, das bodas de figro, não são pio, coza são, coza fátima. Uma gracinha, irmã, não são pio, coza são, coza fátima. É muito bonitinha a área. Aí eu achava bom, ficava feliz. Ele viu Maria Carlos cantar, né? Ele esteve lá em Milão, ele conheceu. Então, isso pra ele era muito bom. Ficava feliz. Ela é goiana, chama goiana, é a nossa cantora, era assim. Pedro Ludovico Teixeira e família tinham duas casas. Uma no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, e a outra aqui, nesta casa que em 1987 virou o Museu Pedro Ludovico. E em eventos realizados lá e aqui, alguns, a goiana era chamada pra cantar. Um dia memorável foi quando Juscelino Kubitschek, que já tinha sido presidente, na época era senador por Goiás, veio visitar o governador. E foi uma passagem rápida, mas mesmo assim, Pedro Ludovico Teixeira quis impressionar. Como é que foi esse dia? Ah, foi lindo. Foi meio surpresa, mas foi muito bom. Fiquei muito emocionada. E cantei ali, no cantinho. Lá naquele cantinho ali. Era pra toda a plateia vir. E assim que eu terminei de cantar, o doutor Pedro Juscelino, o presidente Juscelino, disse... Bom, ouvimos a Goiana Goianíssima. E hoje, esse nome, o que representa ele pra senhora? Hoje, eu já nem vejo como eu via antes, né? É uma coisa, assim, diferente. Eu, quando eu fui cantar na posse, na Academia de Letras de Ibiá, Minas Gerais, eles falaram, tudo bem, mas e o nome da cantora? Eu falo, não, mas é Goiana, ela se chama Goiana e canta assim. São noites e trovas De beijos e duras As noites e cantos 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 Legenda Adriana Zanotto